Podem dar algum dano, podem... Por muito pouco que não cai... Agora, nenhum jogador no catwalk... Undraven, está alguém? Está o Senkpa, eles não sabem. Estão a tentar incontrá-lo, acaba mesmo por ser Lurzi, consegue aquilo. Dois para dois, mas eles podem estarem ligados. Têm que ligar, Zé do primeiro, vai tentar tomar tudo! Lurzi! Sai por cima com uma triple kill!